Hoje vamos dar um rolê em Venice Beach. Vamos lá mostrar o pier, o parque lá de skate, depois passear ali onde os locais vão, que chama Abukini. Fazer um turismozinho. Bora! A gente está pegando o carro aqui, mas quero mostrar que agora em novembro, hoje é dia 28 de novembro, já começa a estar friozinho. Aqui, 13 graus. 13 graus aqui em Marina, em Venice. Um pouquinho frio, mas daqui a pouco esquenta. Não é muito ruim não. Bora! Aqui perto de Venice tem o Marina, Marina del Rey. Aqui não tem muito turista porque não tem muita loja, não tem muito restaurante, mas é muito bonito. Tem esse canal aqui, que é lindo demais. Vou botar o drone aqui para você ver. Dá uma olhada o tanto que é bonito. Se inscreva no canal. O Pier fica nessa rua chamada Washington. Aqui é a entrada aqui do estacionamento, e aqui é o Pier aqui atrás. Olhando pro Pier, lá do direito aqui tem uma esquerdinha legal. Hoje tá pequeno, né? Mas às vezes quando o suel entra de sul, se eu não me engano, é o melhor. Dá uma esquerdinha. Dá pra vir surfar aqui. Do lado direito do Pier é uma esquerdinha, e do lado esquerdo do Pier é uma direita. A galera ali fica, a galera é mais local. Do lado esquerdo aqui do Pier é uma direitinha, fica mais craudeado, mas... Aqui eu venho aqui na esquerdinha aqui às vezes. Tá bom. Não tão bom, né? Não vai ficar ruim, não. Vamos ver o surf. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paramos pra tomar um café, né? Rapidinho, aqui no Pia mesmo. Olha os preços. 16 dólares, 17 dólares. É um pouquinho mais carinho porque é aqui no Pia, né? Mas não tá muito ruim, não. São Luís. Malete, 16. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a famosa placa de Vênese. Uma coisa muito chata aqui é achar estacionamento. O estacionamento da praia é 9 dólares. Isso vale a pena se você ficar lá o dia todo, né? Porque é logo ali. Mas como a gente só vai ali rapidinho, dá pra achar na rua. E aí tem que pagar aqui. Quando tá vermelho, é que o tempo acabou. Aí você vem aqui, põe teu cartão. Tira o cartão. Aí vou botar uma hora. Mas dá pra botar mais, se quiser menos. Mas botar uma hora. Dá 2 dólares. Desperta aqui, ok? Espera um pouquinho. Foi. Aí vira verde, ó. Tá verde. Tem uma hora. Aí marca aqui, ó. Tem uma hora até expirar. Daqui a pouco passa o carinho aqui, vê se tá todo mundo certo. Se não tiver certo, eles vão lá e multa. Bora. Aqui é o centro pico do turismo, de Vênese. Tem que vir aqui tirar as fotinhos, passar um tempinho e vai embora. Aí. Cheio das paradas. Que é maneirinho. Dá pra vir aqui assistir um skate. Tem um maluco que às vezes aí que quebra. E ali também tem uma onda, ó. Isso aqui hoje tá ruim. Mas ali tem uma onda. Tá direitinha boa. Esse aqui é o jogo pegado local aqui da galera. Não é qualquer um que joga aqui não. Os caras que jogam aqui são bons. Jogo de basquete. E nem o futebol. Putz aí do Brasil. O basquete daqui, dessa quadra aqui. Aqui é aquela academia famosa aqui de Vênese. Acho que tá fechada, né? Cadê? Tá menino. Aí, várias plaquinhas, ó. Bora agora pra Rabu Kimi. Finalizamos aqui. Eu, pessoalmente, não gosto daqui. Mas é um lugar turístico que tem que, né? Vim aqui conhecer. Vem aqui rapidinho. Não demora muito, não. É uma picturezinha. É uma picturezinha. Vai embora. Tchau. Agora, a última parada. Uma rua aqui chamada Abutkini. Que é a rua mais pra galera local, assim. Não tem tanto turista. É... É uma rua meio modinha, bonitinha. Tem umas... Tem uns restaurantezinhos bons. Tem lugar pra tomar café da manhã bom. Almoço, tomar uns drinks. Tem um sushi bom. É pertinho daqui. Bora. Bora. Essa ruazinha aqui eu gosto. Tem várias lojinhas maneiras. Vários restaurantezinhos legais. Café, sorvete. Aqui vale a pena dar um rolezinho. Ainda mais pra família. Vist água, né? Ainda mais pra família. Vizinho. Fizinha. Fizinha. Vizinho. 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 E é isso, rolezinho de vênese hoje, rapidinho, coisa rápida, bora, quem gostou, quem gostou? Gostou? Gostou?